E aí, seus malacabados, bom? Tudo bom com vocês? Antes de começar esse assunto aqui, eu queria pedir encarecidamente pra vocês que se inscrevam aqui no canal. Se você não é inscrito, se você curte esse vídeo, considera aí se inscrever aqui no canal. E você que tá me assistindo, deixa o joinha, já deixa logo o joinha aí, porque ajuda pra caramba. Outra coisa que eu quero pedir pra vocês e que é um benefício mútuo é que vocês me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Todo dia eu coloco promoção, algumas promoções de patrocinadores aqui do canal. Seguro de moto, moto, acessórios pra motociclista, capacete, luva, jaqueta, até mesmo uma garagem portátil da Iglu Car. E tem muita promoção lá no Instagram, além das tretas aqui do canal, tem muita treta que vocês vão dar risada lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. E não esqueçam, www.salvealaurinha.com.br. Vamos ajudar a Laurinha. Bom, pessoal, esse assunto tem dado que falar que é consórcio, financiamento, consórcio, e toda a situação aí envolvendo essas duas modalidades de compra de motocicletas. A maioria dos brasileiros utiliza tanto consórcio quanto financiamento para comprar a motocicleta. Só que eu, junto com vocês, estou descobrindo várias situações do consórcio. E cada vez eu estou me sentindo mais Zé, né? Com todo respeito aos Zés, que eu amo muito. Um beijo pra você, que é Zé de batismo. Mas tem muito Zé aí que está comprando consórcio, está comprando crédito, né? Sem saber... Está fazendo consórcio sem saber a pegadinha que é o consórcio. Então, eu vou ler algumas perguntas. Ah, e se você quer entender um pouco mais dessa sequência de vídeos que eu fiz falando de consórcio, ó, aqui eu vou colocar uma playlist de consórcio, sobre o consórcio, tá? Pra você ficar atento e aproveita e compartilha essa playlist com todos que você puder. Abra o olho das pessoas. Vamos fazer com que cada vez mais pessoas entendam e fiquem espertas com essa modalidade que só ferra com a gente. Inclusive, esse vídeo que você está assistindo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu vou ler aqui o comentário do Felipe Lemos. Ele fez esse comentário em um dos vídeos de consórcio. Chico, já havia feito uma pergunta sobre o consórcio no outro vídeo de consórcio. Mas acho que você ainda não viu. Vou fazer a mesma pergunta novamente e acrescentar mais uma. Vai lá. Se o consórcio oscila de acordo com o preço da moto, então se a moto sobe de preço, o valor da parcela sobe também. Ele está falando de consórcio, tá? E se a moto abaixa de preço, baixa o preço, o que eu creio é que seja muito difícil o valor da parcela do consórcio baixar também. Isso é correto? Eu já vou logo respondendo. Em tese, se o valor do bem vai baixar o valor, o valor da prestação do consórcio também baixa. Lembrando que o valor da parcela que você paga também está incluso a taxa de administração do consórcio, tá? Então, em tese, o consórcio, ele... O valor da parcela oscila de acordo com o valor da moto. Então, em tese, se a moto baixa o valor, o consórcio baixa também. Eu, em 42 anos de vida, nunca vi isso na minha vida. Mas vamos lá. Outra pergunta. Se a pessoa é contemplada... Presta atenção nessa aqui, que aqui é que está o pulo do gato. A pegadinha do consórcio. Se a pessoa é contemplada por sorteio ou por lance, o consórcio passa a ser financiado. Correto? Então, se o mesmo passa a ser financiamento, o valor das parcelas não oscilam mais? Digo porque tem uma POP 110 e 2020. Tirei ela no consórcio, paguei as seis parcelas, as seis primeiras parcelas, dei um lance de 50% e tirei a mesma. Mês que vem já vai fazer um ano que estou com ela. E realmente, tenha em mente que, para ser contemplado, aí ele diz para vocês, através de lance, você vai precisar de pelo menos 45% a 50% do valor do bem, no caso da Honda. Não sei as outras marcas, mas você vai precisar pagar o frete da moto também. O que pude perceber é que, depois que fui contemplado, o valor da parcela oscilou muito pouco, coisa de R$ 4,00 a R$ 5,00, sendo que diminuiu o número de parcelas e o valor da parcela. Um abraço, um grande abraço, Chico. É o seguinte, Felipe Lemos, você está dando sorte, porque a sua moto tem um valor muito baixo e ela tem oscilado um pouco de valor, a POP 110i. Mas essa é a pegadinha do consórcio. Lembra no outro vídeo que a gente explodiu a mente? Pois é, eu também não sabia disso. Foi um inscrito e depois eu pesquisei a fundo com pessoas que trabalham com consórcio, no setor financeiro, e aí qualquer consórcio, tá galera? Seja de moto, carro... Quando você é contemplado por lance ou por sorteio, o modo financiamento é ativado no consórcio. E aí você vai pagar as parcelas, você vai continuar pagando as parcelas. Só que no consórcio, as suas parcelas, elas continuam oscilando de acordo com o valor do bem. Diferente do financiamento. Se você fizer um financiamento, as parcelas serão fixas até a última parcela. Mas no consórcio, você mesmo ativado o modo financiamento, as suas parcelas, elas vão oscilar de acordo com a taxa de administração e com o valor do bem. E aí é o seguinte, feito essa pesquisa com diversas pessoas que trabalham com consórcio, eu digo pra vocês, consórcio é uma furada. Eu nunca mais na minha vida vou fazer consórcio. E eu posso dizer aqui pra vocês com toda certeza e toda tranquilidade, consórcio é financiamento. Só que pior. O consórcio, ele funciona da seguinte forma. Eu vou falar de uma forma bem normal aqui e acessível pra todos. Sem muito tecniquês. Você vai fechar um consórcio lá na Asa de Frango ou no Picolé Tchuchu. Asa de Frango Honda ou Picolé Tchuchu Yamaha. Você vai lá e você vai fechar um valor do consórcio. Você não vai entender muito bem onde estão os juros lá. Porque o vendedor, ele não é muito claro em relação aos juros. Mas você vai entender um pouco da taxa de administração e tal. E aí, a gente acaba caindo na ilusão de que o consórcio é muito válido porque as prestações são menores do que um financiamento. Ok? E aí você vai, não tem o dinheiro todo, vai pensando o seguinte. Bom, eu vou pagando o consórcio enquanto vou juntando dinheiro ou quando eu receber aquela grana que eu vou receber e aí eu dou o lance e tiro a minha moto. Pois é, cara. O problema é o seguinte. O consórcio é uma arapuca. It's a trap, Bino. It's a trap. É uma cilada, Bino. É uma cilada, Bino. É uma cilada, galera. Você vai ficar preso naquele grupo até o fim do grupo. Tipo, ajoelhou, tem que rezar. Você vai ter que ir até o fim. Não tem pra onde correr. Não tem. Quando você começa a pagar o consórcio, você tem que ir até o fim. O teu dinheiro vai ficar preso. E tem várias pegadinhas no consórcio. Porque, galera, eu aprendi isso a duras penas até o ano passado. Quer dizer, a gente sempre já ouviu falar que quando a esmola é muita, o santo desconfia. A gente já tinha que ter desconfiado. Eu tinha que ter desconfiado disso há muito tempo. E o consórcio é uma grande armadilha. Ele te prende e o próprio banco, Honda ou Yamaha ou qualquer outro consórcio. Gente, qualquer outro consórcio. Eles vão ganhar dinheiro em cima do seu dinheiro. Você vai dando aquele dinheiro, pagando os boletos, sem receber a moto. E o que acontece? Essa operadora de consórcio, seja Honda, Yamaha ou qualquer outra, ela vai aplicar esse teu dinheiro pra ganhar dinheiro em cima do teu dinheiro. É isso. E você podia estar ganhando esse dinheiro em cima do seu dinheiro. Se você estivesse aplicando esse dinheiro. Mas vamos deixar isso mais pro final, que é a dica que eu vou dar pra vocês. Fica até o final do vídeo. Então, você vai pagando lá os boletos. Bonitinho. Vai pagando o boleto lá do consórcio. Até o momento que surge o dinheiro. Ou você junta o dinheiro. E aí você pensa. Bom, agora é o momento de dar o lance. Quando você dá o lance e é contemplado, independente, tá? Agora, o consórcio não é tão fácil assim você receber. Dá o lance e recebe a moto. Depende muito do consórcio. Depende muito das pessoas. Da quantidade de pessoa. Depende muito do andamento do grupo. Se é um grupo novo. Se é um grupo longo. Depende muito. Isso varia demais. Não é regra. Não é regra. Até mesmo quando você dá 50%, não é regra que você vai tirar. Dependendo se for um grupo novo. Às vezes tem gente que tá com 60%, 80% do valor da moto. E tira. E você vai ficar lá esperando. Então, não é regra. Não conte com isso. Então, aí você pagou lá X meses e conseguiu o dinheiro e deu o lance. E aí você é contemplado. Show de bola. Contemplado. Só que quando você é contemplado, o modo financiamento do consórcio é ativado. E aí? O consórcio vira um financiamento. Então, toda documentação que você precisa dar para um financiamento, você vai ter que dar no consórcio. Então, o consórcio é um financiamento. Só que na fase, vamos chamar de pré-financiamento. Na fase pré-financiamento, antes de você ser contemplado, você vai pagar lá, beleza. Você não precisa dar documento nenhum, não precisa comprovar renda, nem nada. Você vai pagando. Essa é a esperteza. Consórcio é uma modalidade de compra tipicamente brasileira. Só tem aqui no Brasil. Lá, fora, ninguém sabe o que é isso. É uma forma muito esperta das empresas ganharem dinheiro em cima da gente. E eles administram o seu dinheiro. E quem tinha que administrar o seu dinheiro é você mesmo. Então, fica esperto, cara. Segura até o final do vídeo que eu te explico. Como é que você vai poder dar a volta nisso aí. Se você já entrou no consórcio, você está lascado. Não tem jeito. Mas vamos lá. Continuando. Quando você é contemplado, você vai receber a moto, o bem, o que quer que seja, um apartamento, a casa, o carro, uma moto, jet ski, o que você, até mesmo um par de silicones, né? Tem gente que faz consórcio de silicone, né? Uma plástica, uma... Eu não preciso. A rinoplastia, meu nariz é lindo. Enfim. Eu lembro que na época que eu ia fazer a minha cirurgia de catarata, né? Que eu fiz a cirurgia. Agora eu sou biônico. Me propuseram consórcio para os meus olhos. Imagina. Ainda bem que eu consegui pagar. Não precisei de consórcio. Então, pessoal, você vai ter que entregar uma baralhada de documentos para poder que esse financiamento seja aprovado. Ah, lembrando, o consórcio, tá? Ele vai ser ativado o modo financiamento e você tem que entregar vários documentos. Inclusive, comprovação de renda, comprovação de residência. E você vai ser avaliado pelo banco, seja um banco Honda, seja um banco Yamaha, seja qualquer outro banco, se você tem score. Ou seja, se você tem pontuação para um bom crédito. Se você é um bom... Se você é um bom pagador. Enfim. Se você não tiver isso, lascou-se. Se você não tiver uma pessoa para poder lhe representar e você pegar esse financiamento para tirar sua moto, lascou-se. Você vai ter que vender sua carta de crédito. É tipo, você pagou várias prestações, tipo, pagou, mas não levou. É isso mesmo, cara. E se você não conseguir crédito, não conseguir ser aprovado e não tiver ninguém que seja aprovado, você vai ter que ficar lá esperando até o final do grupo para poder receber o dinheiro de volta ou vender a sua carta de crédito. E aí eu vou tentar falar de uma forma muito porca o que é a carta de crédito. Carta de crédito é um crédito que você tem do consórcio, da operadora de consórcio. Ela vai lhe dar um crédito no valor do bem que você fechou o negócio lá do consórcio. Então você vai ter essa carta de crédito. Muitas pessoas têm esta dúvida aqui de um inscrito meu. Olha só. Paguei 60 parcelas de R$70 e não fui sorteado. Sou um otário. Não quero mais o produto. Quero o dinheiro. Compensa que tá? É o seguinte, esse meu inscrito, que eu não vou dizer o nome, por razões óbvias, ele acha que fechando o consórcio lá, ele vai ter o dinheiro de volta. Não vai, filho. E não tem essa de quitar o consórcio. Você vai ter que ir até o fim. Não tem como você pagar X prestações e você pedir o teu dinheiro de volta. Ah, eu quero quitar. Não tem como. Você tá dentro de um grupo. Você tem que ir até o fim. Ah, outra coisa. Muitas pessoas, elas acham que vão receber dinheiro quando são contempladas. Então, ah, eu quero dinheiro. Bom, eu fiz um consórcio de R$20 mil, eu vou receber R$20 mil. Não. E outra coisa. Se você desistir e você tá achando que você vai receber teu dinheiro, não vai. Você só vai receber o dinheiro ao fim do grupo, do seu consórcio. Pode levar dois, três, quatro anos. Vai depender do grupo que você já entrou. Você pode ter entrado num grupo em andamento ou num grupo novo. E aí vai depender muito do tipo de consórcio e do tipo de grupo que você entrou. Eu não tô entrando muito em minúcias, porque eu não sou especialista em consórcio. Mas o pouco que eu sei faz estrago com muita empresa aí que tá vendendo. E eu espero fazer muito estrago. Porque eu quero que vocês tenham consciência. Espalhem esse vídeo aqui pra mais pessoas verem que consórcio não vale a pena. Voltando pra carta de crédito. A carta de crédito é um documento. Na realidade, é um crédito que você vai receber dessa operadora que você fechou o consórcio. E você pode usar em bancos. Alguns bancos aceitam. Poucos, mas alguns podem aceitar, dependendo da operadora. E agências que revendem motos. Vamos falar de moto, tá? Eu não vou falar de outro tipo de produto, porque eu não vou saber dizer. Mas quando a gente fala de moto, você pode ir numa revenda de moto. Semi-novas, ousadas. Você pode ir numa... Até mesmo... Se você tiver uma carta de crédito da Honda, você pode ir na Yamaha, na Suzuki, na Dafra, na Ducati, na Triumph, na BMW, na Harley Davidson. Você pode ir em qualquer uma dessas e dizer. Olha, eu tenho uma carta de crédito. Eu quero pegar uma moto zero. E aí vai depender se você vai pegar uma moto no valor da carta de crédito, no valor menor ou maior. E aí você vai dar a diferença. Depende muito se eles vão aceitar a sua carta de crédito. Se você fizer um consórcio que não é muito confiável, não é muito conhecido. É capaz dessas empresas nem aceitarem a carta de crédito. Por isso que é importante que se você faz um consórcio, veja se essa empresa está certinha e se ela tem uma boa credibilidade no mercado, que você pode ficar chupando o dedo com a carta de crédito. Recebendo a carta de crédito, não é tão simples assim para você pegar uma moto semi-nova, usada, ou usar essa carta de crédito de uma outra marca. Aí tem um trâmite entre as duas empresas que vai ter que demorar um tempo. E outra coisa, cada carta de crédito tem suas regras. Algumas cartas de crédito não aceitam motos muito antigas, até tal ano, até 5 anos de uso, até 7 anos de uso. Galera, não é tão simples assim. Você vai pegar a sua carta de crédito de, sei lá, 20 mil reais e comprar uma moto ano 2000. Você não vai conseguir, tá? Você vai conseguir uma moto de até 5 anos de uso, de até 7 anos de uso. Existem regras. Leia o contrato antes de fechar o negócio. Ou, se você já fechou sem olhar o contrato, leia. Geralmente as letrinhas são as pequenas. Às vezes tem letra pequena, mas geralmente está lá no contrato que é extenso, você tem que ler. Cara, você tem que ler tudo. Qualquer coisa que seja assim, você tem que ler antes. Então, dito isso, quando você recebe a carta de crédito da Honda, por exemplo, você vai pegar a tua moto, ou da Yamaha, você vai pegar a moto e amarra. E aí você vai ter que ser aprovado no crédito de cada uma delas, respectivamente. A Yamaha, ela ainda tem uma outra modalidade chamada Libera Crédito. O Libera Crédito é igual você vender a alma para o capiroto. É, você vende a alma para o demônio, filho. Por quê? Porque o Libera Crédito, geralmente, é para pessoas que são negativadas. Pessoas que não têm crédito na praça. Então, quando você pensa... Lembra do que eu falei? Quando a esmola é muito santo, tem que desconfiar. Pois é, filho. Então, nada é de graça. Não existe almoço grátis. O Libera Crédito, ela está dando crédito para pessoas que estão negativadas. Ou seja, o risco é tremendo para o Banco Yamaha tomar um calote, né? Isso, com todo respeito, eu sei que nem todo mundo que está negativado é caloteiro. Mas, para o Banco, é assim, né? A vida é dura. Então, sei lá, vi. Então, gente, o Libera Crédito, os juros são absurdos. Absurdos. Acima de 3%, acima de 2%, que já é um absurdo, que já estão até praticando aí. Então, são juros abusivos, absurdos. Exatamente porque o risco para o Banco é maior. Eu não estou dizendo que o Banco está errado. Enfim, se tem gente que compra, ele vai oferecer. É, e é isso, o Libera Crédito, infelizmente, algumas pessoas, muitas, estão usando essa modalidade. Então, eu já digo logo aqui. Você quer vender sua alma para o demônio? Então, não faça o Libera Crédito. O final de tudo isso é que não vale a pena você dar o seu dinheiro para que uma outra empresa, ou até mesmo, vamos imaginar uma pessoa, imagina que você tem aí mil reais. Aí você pega os mil reais e você, olha, eu não quero guardar esses mil reais no banco, eu vou dar para você, Zé. Você é um Zé e você encontrou outro Zé. Zé, eu vou lhe dar esses mil reais. Só que esse Zé, o outro Zé que você está dando os mil reais, ele é esperto. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar os mil reais em alguma coisa. Ele vai ganhar dinheiro. Aí quando você fala assim, Zé, me dá aqueles mil reais de volta. Aí ele vai falar, tá bom, espera aí só cinco dias aí, porque eu tenho que esperar um negócio acontecer aqui. Eu lhe dou, na realidade, esses cinco dias é porque ele tem que esperar a aplicação dele vencer lá direitinho e ele devolve para você mil, mas ele ganhou em cima daqueles mil, dez reais. Ele ganhou alguma coisa. Basicamente é isso que o consórcio faz. Ele ganha dinheiro em cima do seu dinheiro, aplicando o seu dinheiro. Então, a minha dica, que não é uma dica muito específica do que você vai aplicar, mas sim de uma forma muito genérica. Ao invés de você fazer um consórcio, dando aquele dinheiro antes de você fazer um financiamento, porque o consórcio é um financiamento. Só que existe a fase pré-financiamento, que você paga antes de ser contemplado. Então pensa, Zé, pensa comigo. Ao invés de você fazer um consórcio, abre uma fintech dessas. O que é fintech? São esses bancos digitais. Bancos digitais. que você não paga nada para abrir a conta, você faz todo o processo pelo celular. E aí essas fintechs, elas têm aí alguns benefícios que rendem mais do que a poupança. Então você pega o teu dinheiro e guarda nessas fintechs. Tem algumas fintechs dessas que você pega o dinheiro e existe uma função guardar dinheiro. E aí você guarda o dinheiro, fica lá bonitinho, rendendo. Rende pouco, mas rende. Entendeu? E aí você, ao invés de você pagar, sei lá, 200 pilas, 300 pilas, 400 pilas, ou mais, todo mês lá no boletão do consórcio, não faça isso. Pega o teu dinheiro e aplica numa fintech dessa, nesses bancos digitais. Guarda o teu dinheiro lá. Ele vai estar rendendo. Até você ter o dinheiro para dar o tal lance. E o lance, nada mais e nada menos, é do que a entrada de um financiamento. Outra coisa, quando você aplica esse dinheiro num banco, ou em qualquer outro investimento que você queira, mas vamos citar o exemplo da fintech, desses bancos digitais. Você pode pegar o dinheiro na hora que você quiser. Diferente de um consórcio que você tem que esperar 2, 3, 4 anos, quando o fim dá esse grupo. Então, quando você aplica o dinheiro, você tem o poder de decisão de tirar o dinheiro na hora que você quer. Então, você vai lá no banco, tira o dinheiro, junta com o dinheiro que você já estava juntando para dar o lance e entra no financiamento. Eu sei que muita gente vai dizer, pô Tio Chico, mas não é melhor ele pagar à vista? É claro que é melhor pagar à vista. Você tem muito mais poder de barganha. Mas não é a realidade do brasileiro, né? Nem todo brasileiro tem condição de comprar um veículo, uma moto à vista. Bom, é isso. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Deixa o joinha, se inscreve se você gostou do conteúdo. E vamos fazer com que mais e mais pessoas abram os olhos contra o consórcio. Eu já sou um Zé. Eu ia dizer que eu já fui um Zé. Não, eu me considero um Zé. Eu estou em alta evolução junto com vocês. Cada vez mais que eu vou mexendo nessa bosta chamada consórcio, mais fede. Mais eu vou descobrindo coisas e mais vai me deixando com raiva da burrice que eu fiz no ano passado. Tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Um beijo pra vocês.